Gameplay de Evil West, jogo de tiro com muito sangue, caçar demônios, tudo de ruim que a gente adora Sejam muito bem-vindos senhoras e senhores, eu sou o Patif e vamos ver essa gameplay que está disponível Eu achei pelo canal da Playstation, mas eu vi que saiu o GN, vários canais E a ideia é essa, essa perspectiva over the shoulder, acima do ombro que a gente fala Que é bem legal, dá bastante proximidade, gráficos bem bonitos O jogo, como eu falei, está programado para o dia 20 de setembro, eu falei? Não sei, mas está planejado para o dia 20 de setembro E mano, eu vi um pedacinho e eu já achei do caralho, tá? Achei do caralho, achei divertido Não vi muito, vamos deixar para assistir juntos Eu vou pendurar a sua cabeça numa parede Tá bom, volando, será? Cara, gosto, a princípio gosto Nossa, o socão é legal O que é esse brilho? Eu não entendi esse brilho só Os inimigos não acertam nada, né? Acho que é bom, deve ser o começo do jogo aí, deve ser tipo o tutorial Ah, é isso que eu queria ver, um tirambaço na cabeça Ah, se você segura a mira no cara Surge uma bola dourada Uma bola dourada E acho que vira um critical Um ataque crítico Ó, se você quiser ver a gameplay sem o meu comentário A minha voz de gralha em cima Não esquece de deixar o seu like antes Deixar um comentáriozinho para me dar aquela força Mas vai ter o link da gameplay aí no canal da Playstation No topo da descrição, tá? Para você poder ir lá e assistir Cara, o visual dos personagens é insano, hein? Ah, mistura Cowboy, steampunk, né? Isso é que é de cine, né? Não é que você é mid-game? Tem cara de ser mid-game, né? O boneco estava com várias armas, uns ataques diferentes Deve começar só com um revolver Tá, aí já rola uns cortes É meio que para também não revelar muito do jogo, né? Então mostraram um pouquinho da cutscene Aí eles vão agora para um negócio como... Caraca! Mano, o visual desse jogo, amigão Ah, acho que é Unreal 5 É Unreal 5 Não é Unreal Engine 5? Que nem o Kong que a gente falou esses dias? Daora, que aí deixa de ser cowboy e vira criatura, né? Caraca! É o cabeça de tromba, velho! Vocês viram? É o cabeça de tromba, mano! Que isso já? Eu acho que é Unreal 5 Eu acho que é Unreal 5 Eu não tenho certeza, mas eu chutaria que é Unreal Engine 5 Cara, o jogo parece ser dele Level up, level 2 New perk? Oxi! Nossa! Os caras revelam... Tá, calma Aqui eu adoro essas telas Essas telas aqui mostram coisa pra caramba Primeiro de tudo que mostra aí Uma linha de upgrades Por que será? Deve ser os upgrades das... Ah, ó! A primeira linha ali da esquerda É a mão É a garra A do meio é o revólver E a da direita parece tipo assim Cinto de utilidades Então deve ser tipo Pô, granada Deve ser essas coisas Só que lá em cima tem mais três Tem um N, né? N e R R, parece um R, sei lá Aí tem tipo um olho Um bullseye E tem uma explosão Então talvez a gente tenha três linhas de equipamento Deve ser linha de mira e linha de explosão? Não sei Aí lá em cima Perks, lore, game e character Ele já fez a linha inteira do revólver, né? Caraca! Ah, beleza! Tá aí, ó Porque a segunda linha de mira Aí ele upou o rifle Aí em perks Tem as perks do personagem, né? Então ele aumentou Ele pegou um bônus de força Aqui em Amity Army Tá? Aí ele tá pegando os upgrades De jogar os caras pra cima E ganhar bônus Quake Punch L2 e R2 Pula pra frente Dá um socão no chão Maneiro Caraca! Bastante upgrade É legal, né? Porque tipo Você vai fazendo os upgrades Eu não sei até Nossa! Que da hora, ó Aí ele já pegou uma skill De jogar o inimigo pra cima E jogar no bicho Caraca! Ó a armadilha! Ó a armadilha ali em cima! Se você ali em cima Eu tenho uma armadilha Então tem interação com o cenário também Cara, o jogo é muito É um visual muito irado, velho O demoista joga bem, mano Ó o cabeça de tromba Aqui um cabeça de tromba Cabeça de ovo Caraca, mano É legal o jogo, hein, mano É Eu tenho sempre um pouco de medo Às vezes esses jogos acabarem Sendo um pouco repetitivos Sabe? Isso acaba assustando um pouco Às vezes É só andar e dar tiro Andar e dar tiro Andar e dar tiro Mas até o momento, né A gente vê uma variedade legal De inimigos, né Então você tem um boss Você teve humanos Agora você tem uns que explodem Localização por som Bug no cachecol Bem bugado Cachecol, cachecol É um cachecol? Parece um cachecol, né Tá vendo do pescoço dele Caraca! Chama no lançar chama, filho Vou dar o tizinho Boom balls Cara, o visual do jogo é lindo É lindo, assim Nossa, eu gosto muito Que loucura Ó Ó Ó a cabeça de tromba Ele é bem linear, né Cara, eu gosto muito de jogo Que você fica se sentindo fodão E passa uma sensação De que você se sente fodão, né New lore Mas não sei Ao mesmo tempo que me empolga Porque é muito bonito Parece ser muito legal É, também tem Tem Coisas que parecem Que vão fazer o jogo Ser repetitivo, né Sei lá 15 horas Matando esses bichos Assusta, né Não sei se eu tô sendo Crítico Em excesso Porque tem uma hora Que você explodiu Tanto inimigo É tanto sangue voando É tanta cabeça Que Que perde um pouco Você fala Ah, tá bom Cansei de explodir inimigos Nossa, esse corte foi estranho Parece que o jogo bugou Nossa, quanta lombriga No chão, né Man Ele foi uma Ancient Beast Uma fera É, Ancient Eu sempre esqueço Não sei se ele é uma fera lendária Qual a tradução correta De Ancient Alguém me ajude No chat, por favor Ancestral Uma besta ancestral O rifflaum é maneiro também CPzinho A vida na metade Aí o jogo fica difícil Uns bichos com uns machadão Caraca, velho Ó, o lançar chama agora Como uma Olha a vida do maluco derretendo Mandou uma curinha rápida Chute no saco Opa Boss Highborne Esqueminha de esquiva Mano Joguinho completo Bonito O visual dele Bem da hora É aquilo, mano Ele pode ser repetitivo, né Então isso preocupa um pouco Assim, mas Mano Mas parece ser bem Ser bem divertido, né Mano Preço também é um negócio Que manda muito, né I think you could have brought a bigger knife Some people get a gold watch when they retire I got Susan here Esse ângulo foi pesado, né Mano A cabeça Cara, irado, 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 irado Gostei, gostei É divertido assim, né Eu não Ai meu Deus Hype Não Interessante Parece ser legal Parece ser divertido Parece ter um conteúdo interessante Fico um pouco pé atrás Com relação a preço Eu não sei se eu Mano Tá vindo Assim Já vamos se preparar Tá vindo um semestre Embaçado agora, tá Vai ser muito jogo Setembro ali, mano Setembro, outubro É sempre muito jogo Então é um negócio Que a gente tem que se preparar Eu gostaria de jogar Quando eu vejo Algumas coisas desse trailer Principalmente o começo Me interessa muito, tá Visualmente Mano Isso aqui, tipo Pra mim Me convence Mano Demais Isso aqui me convence demais Isso aí, ó Isso me convence demais Tá ligado? Parece muito legal Esqueminha de esquiva Mano Me convence demais É um negócio que me agrada Isso aí claramente é bem early game Porque a gente vê que o círculo de skills dele aqui Só tem uma, né Quando a gente vai mais lá pro fim do game A gente tem duas Algum momento aqui Eu acho que ele tinha três, hein, mano Algum momento aqui ele tinha três ou quatro Então assim De maneira geral Me agrada o que eu vejo Mas aí algumas coisas pesam Por exemplo Full price, né Pagar o preço cheio Trezentos conto num jogo Não sei Eu ficaria bem pé atrás Eu teria que ver uns reviews Pra colocar meu dinheiro nele Mas a princípio Pelo que eu vejo Eu gosto Me atrai É o tipo de gameplay Que me deixa curioso É um pouco de ação Um pouco desse negócio De você se sentir fortão E tal Uma esqueminha de build Uns inimigos sempre diferentes É... Mano Eu adoro joguinho de tiro Que eu me sinto Rápido Sabe? Você aperta um botão A mira entra Aí você já aperta o botão Um soco rápido Então assim Eu gosto muito Me atrai um jogo desse Tenho minhas preocupações Tenho minhas preocupações Com relação a ele Né? Mas de novo Principalmente com relação a preço Mas se ele for por exemplo Metade de um preço triple A Eu acho que ele vem forte no mercado Ou as vezes jogo de um sistema de assinatura Né? Seja na Playstation Now Ou seja É... No... Não Na Plus Extra Por exemplo Ou no Game Pass Aí é 100% de certeza Que eu jogo Enfim Quero saber de vocês O que que acha Depois de ver essa gameplay aqui Mure interessante Mas e aí Qual que são os revés A gente tem que treinar Essa nossa visão Né, manos Enfim Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Para mais conteúdo E manda um comentário É... Do que você achou do jogo aí Tá bom? É nóis Tamo junto Até a próxima Um beijo E vamos ver E o link pro vídeo Sem meu comentário Tá aí na descrição Tchau